Rapaz, estamos aguardando para fazer o carregamento Pensa num homem brabo, Bob, hoje O Landinho O Landinho deu um queijo para ele Ele botou da caixa de cozinha Essa noite arrombaram as caixas Mas nossa, aqui estava cadeado e não mexeram Mexeram no caminhão que estava aqui do lado Arrancaram a caixa fora E levaram o queijo dele Por que não levaram a bateria? Não tem tampa? Leva a bateria, mas não me leva o meu queijo Sobrou a goiabada A goiabada estava meio escuro É assim que vai se despingolando o graneleiro todo Vai sacabando tudo, não sabe nada Caiu o pinguelinho lá Muito pau, muita corrida Quer que andar mais devagar, Bob? Botasse o pau no tanque para ver como está o autodíso aí, não? Rapaz, o díso desse caminhão estava podre Fomos mexer nele lá O díso, pá Mas assim, uma água, uma coisa podre Eu não sei nem como é Esse veículo automobilístico que está aqui Isso é outra besta de Deus Porque não tinha como o caminhão rodar com água E estava virado em água, rapaz E o tanque, o cara diz que tinha lavado Ele limpou os tanques, né? Lavou, o caminhão ficou andando parado E aí, tem que ver Esse de trás aqui está isolado O que tem os hematomas ali Que eu mostrei para vocês Está isolado Vamos jogar aí 32 mil quilos de gesso Em cima desse bicho aí, ó E fazer carreira daí para baixo Simbora Um na bunda do outro Enquanto nós aguardamos o carregamento aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou contar para vocês Quanto é que eu paguei nesse caminhão aqui Eu gosto da coisa no improviso Eu gosto da coisa no improviso, rapaz Eu gravando aqui Lá caiu Tem que comprar Não, mas não tem mais assoalho Não tem mais fundo da caixa Não, essa caixa A força já foi embora Para que tanto galão? Vai tirando aí Não, é desnecessário, né? Tira mais um bocado Aí, ó O que mais? Isso aí é cantoneira? Aí, ó Não, para que tanto galão? E uma saleira de 113? Por causa de quê? Está intacto Estou vendendo a baratinha Não, joga tudo para o chão Joga tudo para o chão Para nós organizar Para deixar certo Joga, 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 joga O que não prestar Não vamos arrumar uma sacola E já achar um lixo Para jogar fora aqui mesmo Meu som, por Jesus do céu, amado Olha aí A mangueira que nós precisava do Isso aqui é a coisa melhor do mundo, rapaz Você tem que guardar Eu tenho umas castanhas novinhas ali Que eu comprei Joga isso fora Só vai dar raiva na gente na estrada Não, esse dá Esse aqui joga fora Um pirulito de embreagem Nós vamos usar lá no gelado Nesse instante O... Bico de... Aqui, ó Aí, Murilo Agora você entrou Não, isso aqui... Pode jogar fora Isso aqui está com o meio do canto ali, ó Isso aqui também é uma beleza, tá? Sabe o que é isso aqui, não? São calços de mola, né? São calços de mola, ó Se eu não souber o que é isso aí E esse porretto aí? A chave de roda Isso aí é cantoneira? Deixa aí Isso aqui é bom pra quando carregar o pré-moldado É top essa cantoneira aí O que é essa garrafa? Está vazia É, capaz Isso aí o que é? Um reparo está dentro do saco Esse jogo de junta do coletor de escapamento dos canos Quem quiser também estou vendendo baratinho Essa mangueira O que é isso? Uma catraga velha Tira fora, vê se ainda tem recurso Ou não, jogamos fora Capaz que uma catraga desse aqui Nem a 28 dentro ainda Joga isso fora Bom Isso aqui não vai ficar no chão, tá, rapaz? Vai levar Não, o primeiro passo é tirar daqui dentro Depois leva de mola Não, o outro é o compartimento O outro é o compartimento A outra sandália dos canos está ali, ó Então, porra Sim, esse galão pra trocar óleo Beleza? Sim, tem os canos de montagem aqui dentro E essa mangueira? Isso aí é a tecnologia que nós vamos precisar montar Se eu escutar essa madrugada um barulho É tu roubando óleo do gelado Voltar no outro, né? Hã? Isso aqui o que é? Ah, proteção lá em cima do cardão, ó É desse caminhão Não é dos canos também É daquilo que a gente quiser Aí, mangueira Jiboia O que mais? Meu Deus, eu passei por mais de você Olha Aí, quer? O que mais? Olha aqui, cara Abre Meu vinho Tem um par aí? Tem Tira os dois Vê qual é o BO deles Não, mas os dois O cara não consegue olhar os dois ao mesmo tempo Tira aí Aí vem e dá um par Quebrou? Só que isso aqui Depois na hora de descartar no lixo Tem que ver pra não jogar vidro no meio das coisas Pra não machucar ninguém Quanto para-choque esse caminhão aqui? Olha aqui, ó A capa do enrolamento Joga fora aquela capa Não dá uma cismada e botar em alguma coisa ainda E vai não quebrar na estrada Esse cepinho É uma beleza Um chinelo Madonna e um chinelo Só lucro Sim Só lucro Madi, eu sabia que essa aquisição tinha sido barata De tanta coisa O que que tem? Por isso que deu excesso lá na balança Guarda aí Parafuso sempre é bom O que? O cara morre doido Ruxa fina ainda Não existe mais? Olha aqui Uma marretinha Para bater castanha Na hora de trocar a roda Marreta Ó Sim Um comutador Isso é o alto pé Isso é o caixa de rir Isso é do Ford? É E vira ainda Funciona uma beleza E não? E do Ford? Uma meia placa Só a metade Isso aqui é para lá Lá em cima lá Cheio de maldade Ninguém viu Sim, mas estava colado com um subvovace ali Já era um golpe que tu mandava o Daniel Essa é da boa Guarda lá A marreta boa está aqui Pega ali Ó Bob marreta Olha ali Eu achei que tu ia bater mesmo Era tu bater ali com a marreta E eu bater daqui Ou ia dar tua raquetada Ó Tem dois dias Quando eu dou uma marretada Aí Aquelas cabecinhas ali Tudo é boa Tudo novo Cinemático Tem um cinemático novinho Joga isso fora Só para incomodar De vira para não correr mais no chão Nem tem óleo suficiente Que chega a virar Não chega a cair Vai, agora faxinar o chão O que é cachaça aí? Meu Deus, cara Olha aqui uma armadilha Madil, se essa bomba Joga isso fora Não vira para mim Olha que... Para Joga, joga virado para baixo Joga para ela pular Joga, joga, joga Joga para lá, cara Você vai matar alguém Não vai Se não desarma Daí voa na perna de alguém Mata alguém aí Bota dentro da caixa de volta E descarta no lugar seguro Sim, mas pelo menos não mata ninguém Vai voar só os pedacinhos Ah, não Meu Deus Papai, vocês sabem que eu falo as coisas aqui, né? E aí Como eu falo daqui Tu já fala daí também E já deixa aí no comentário Se tu farias esse tipo de negócio Se tu farias o que eu fiz aqui Primeira coisa Será que compensa comprar? No meu ponto de vista Onde eu estou Já tem três caminhões trabalhando Já tem quatro caminhões trabalhando Esse é o quinto Então Certas coisas para mim compensam E para ti não Certas coisas para ti compensam E para mim não Então cada um vive num mundo Que às vezes pode dar certo ou não O cara autônomo Comprar o primeiro caminhãozinho dele E fazer uma parcela meia alta Em cima de um caminhão desse aqui É muito suspeito É muito assim, ó A chance de dar errado é muito alta Mas Se tiver todos os caminhões trabalhando Esse aqui tiver que ficar parado E vencer a parcela dele Nós demos um jeito para outro caminhão Pagar a parcela desse Então tem coisas que compensam Tem coisa que não Outra coisa Tu conhecer a mercadoria É saber o que que tu está comprando Eu estou comprando O Inveco HD O que que isso te lembra? Para uns um caminhão que incomoda Para outros um caminhão que bebe Para outros não sei o que Para mim É um caminhão Que fez eu chegar Onde eu estou hoje E graças a Deus Estamos aí subindo Estamos crescendo Estamos subindo e tal Por quê? Por causa do caminhão Que a turma questionava Quando eu tinha comprado O que que eu fiz? Comprei mais um E na verdade A coisa não está boa O pessoal falando aí Pá, tu é muito corajoso Comprar um caminhão agora Porque do jeito que está E crise e tal É verdade Eu concordo Não está para dívidas Não está para estar fazendo Compras Fazendo loucuras Fazendo dívidas altas e tal Volta a dizer Comprei Por quê? Porque já tem os outros trabalhando Já está trabalhando E conheço a mercadoria Câmbio Acabamos de abrir um agora Tem menos de um mês O motor desse caminhão Parece que está bom Parece Ah, sério Mas não sei Pegamos o caminhão Rodamos 500 km por até agora Eu não sei Se está bom Não sei Vamos ver Ah, mas aí comprou no grito Comprou no escuro Não Olhei Fizemos trabalhar Aceleramos Andamos Vimos Vazamento Pressão Suspiro Esse caminhão Tem a pressão do óleo Fora do normal O gelado Ele não baixa o óleo Porém Ele trabalha com a pressão Em cima do 4 Menos de 4 O recruta Trabalha com a pressão Em cima de 4 Esse caminhão aqui Está trabalhando com a pressão Em cima de quase 6 Faltando um pouquinho Para 6 Tem que até checar Para ver se é o relógio Alguma coisa Se está realmente Marcando certo Porque a pressão Desse caminhão aqui Está ótima Está muito boa Também é um caminhão Desse aqui Com 360 mil E aí é o seguinte Qual é a proposta Esse caminhão aqui Estou falando aqui Dando a cara Para quem quiser E o seu hipólito É o cara que eu comprei O caminhão Assiste esse vídeo Está assistindo agora Vai deixar no comentário Vai falar se eu estou mentindo ou não Eu comprei esse caminhão Para pagar 2 mil reais por mês 2 Mil meu com mil teu 2 2 mil Só 2 Não é 2 de 100 Não é 1.900 É 2 mil reais por mês A parcela desse caminhão E aí qual foi o combinado Eu vou pagar 12 parcelas De 2 mil reais Que dá 24 mil reais Quando vencer A décima terceira parcela Quando der Um ano E um mês Eu quito o caminhão É o combinado Que eu tenho com ele Aí eu quito o caminhão Que sobrou Por que que eu fiz isso? Porque 2 mil reais por mês Se der tudo errado Outro caminhão Paga ainda O 2 mil reais por mês desse E eu consigo honrar O meu compromisso Com o seu hipólio É... Tenho um ano Deu tudo errado Eu tenho um ano Eu tenho seis meses Eu tenho dali pra frente ainda Pra ver o que que eu faço Pra quando é a data Eu honrar o meu compromisso Com ele Fizemos tudo em contrato No cartório Tudo registrado Tanto pra ele Como pra mim É... Ninguém sabe quando é o último suspiro Tudo feito certo É... A partir de agora De ontem, né? Toda... Antes de ontem já Que eu peguei Foi na segunda-feira Toda a parte de multa É... Documentação Responsabilidade no trânsito Tudo que vier É pra mim Então Vamos supor assim, ó Eu trabalho com esse caminhão A partir de hoje Primeira carga aqui É... Vou trabalhar seis meses com ele Pagando dois mil reais por mês Que é a parcela dele Esse caminhão Se ele se comportar Vamos supor igual recruta Recruta Nunca deu menos de vinte Já falei pra vocês aí Vamos supor que esse caminhão Me dê dez mil por mês Dele, né? E aí Eu pago Dois da parcela E oito Eu posso gastar em cima dele Durante seis meses Tu imagina pegar um caminhão Durante seis meses Todo mês tu gastar oito mil reais Em cima dele Já pensou como é que esse caminhão Vai estar daqui seis meses? É um caminhão que tem que levantar Esteticamente Pegar quatro pneus Botar aqui na tração Pegar os pneus Passar pra carreta Eu falei que esse pneu não presta E realmente não presta Pra estar aqui Na tração Pneu liso Pneu importado Liso Na tração Sem cabimento Porém Se botar lá numa carreta Roda um ano Tá entendendo? Então não é Ah, porque Não Ele não presta Onde ele tá Onde ele tá Ele não tem valor Se tirar ele e botar lá numa carreta Se torna ótimo Passa a valer muito Entendeu? Então Vamos analisando Daqui seis meses Eu estou com a parcela dele em dia Que é só dois mil reais E o caminhão arrumado Já tá com os pneus Já tem esteticamente arrumado Já tem quebrado outras coisas Eu já tenho consertado Coisas que não estão quebradas hoje Mas vai quebrar no período de seis meses Que é uma máquina velha É um caminhão velho É peça, é engrenagem Vai desgastar, vai quebrar Então daqui seis meses Eu tô com o caminhão alinhado Arrumado Filé Show de bola Então Eu vou ter Vamos supor assim Seis meses Pra quitar o caminhão Isso eu tô falando Daqui seis meses Mais sete ainda Que é o prazo Pra terminar de pagar Então vamos botar assim Daqui a sete meses O caminhão tá redondo Tá trabalhando Tá bonito Tá engrenado Tá embalado Eu tenho mais seis meses Pra quitar o caminhão Aí ele vai tá trabalhando bonito Pra quando chegar no dia Ele conseguir o máximo possível De dinheiro pra quitar E dos outros caminhões Tirar O foco Hoje não é o foco ainda Agora o foco É pagar apenas Dois pilinhas por mês E arrumar o caminhão Nem vou me preocupar Com a quitação daqui a um ano Nem Como se o caminhão Tivesse quitado Vou pagar Dois pilas por mês dele E vou fazer de conta Que o caminhão tá quitado Daqui seis meses Ou daqui sete meses É que aí sim Aí eu já vou começar A trabalhar Não só esse caminhão Mas sim os outros Tudo junto Porque eu sei que em seis meses É complicado É complicado Mas quando tu já tem mais um Pra tirar de cima Daí acontece isso Daí tu consegue fazer E é o seguinte Essa cartada que eu dei agora Foi igual quando eu comprei o recruta Porque eu comprei o recruta Com a intenção De pagar o trovão Foi o que me tirou do pau Todo mundo diz Ah é ambição Mais um caminhão Mas se eu não tenho Comprado o recruta Hoje eu não tava Podendo comprar esse aqui Tá entendendo? Então esse Diante da crise Diante da situação Diante que tá ruim de frete Tô carregando o gesso aqui Pra ser bem exato Sessenta Sessenta e cinco reais Mais barato a tonelada Do que eu já carreguei ano passado Sessenta e cinco reais Mais barato Então é hora de comprar caminhão? Eu não sei quando é que é hora Entende? Então Esse aqui Com as coisinhas Que tem pra fazer nele E a parcelinha Do dois mil reais por mês Vai me ajudar A me manter Eu tenho uns boletos aí vencidos Eu tenho uns boletos atrasadinhos Desde o início Quando eu comecei com esse caminhão aqui Eu nunca atrasei boleto E esse mês eu atrasei Hoje eu tenho boleto atrasado Sabe? Então Ah, mas tá com o boleto atrasado Comprou mais um caminhão Cês entenderam? Cada um pensa de um jeito aí Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham entendido Se esticou demais o vídeo Mostrando a caixa ali Era pra ser só isso aqui Beleza, então? Eu já nem sei como é que tá A ordem dos vídeos aqui Mas provavelmente no próximo vídeo Agora Eu mostro o carregamento E como é que se comportou Ele carregado Vazio é uma coisa Botou peso? Vamos ver como é que se comporta? Rapaziada Fiquem todos com Deus E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo de bom Beleza 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 Obrigado.